Agro Record, oferecimento Case, mais produtividade na agricultura familiar, no Tocantins, na Unigel Máquinas. Olá, veja os destaques do Agro Record de hoje. Palma cedia ao simpódio para discutir a cultura do abacaxi, plano safra 2013-2014, pode ter um incremento de 22% na aplicação de recursos. Produtores de pescados podem contar com a assistência técnica do Ruraltins. Trabalhadores sem terra ocupam Secretaria da Agricultura. Novas tecnologias para a produção de leite, carne e derivados são discutidas em Palmas. E pecuária movimenta a economia do Tocantins. Tudo isso agora no Agro Record que está entrando no ar. Regularização fundiária, compra direta local e crédito rural foram alguns dos assuntos discutidos durante o programa CNA Faete em Campo, promovido pela senadora Cátia Abreu, presidente da CNA, no último sábado em Itacoaruçu, Gândia, em Palmas, quando mais de 300 produtores rurais daquela região puderam assistir e participar de palestras técnicas voltadas para a apresentação dos serviços que têm contribuído para o crescimento e fortalecimento do setor agrícola de Palmas. A demarcação e a implantação dos parques aquícolas em Lajeado foram concluídas e envolver os aspectos socioeconômicos e a definição da capacidade máxima de produção, passando também pela indicação de espécies de peixes adequadas, análise da qualidade da água e pelo levantamento da profundidade do reservatório. Após passar pela licitação, produtores e associações já podem dar início à produção nos próximos meses. A produção de peixes no Tocantins cresceu em torno de 500% em 10 anos e a expectativa é aumentar ainda mais. Clima tropical favorável, alto valor comercial de diversas espécies de peixes nativos da região amazônica, a chegada de novos frigoríficos e a eficiência da assistência técnica. Além de todos esses fatores positivos, a imensidão e qualidade dos recursos hídricos do Estado que se potencializa com a formação de grandes lagos, a instalação de criatórios em tanque-redes. No Tocantins, a piscicultura comercial tem o seu modelo produtivo baseado nas espécies produzidas e nativas, com destaque para o tambaqui e o pirarucu. O lago de Lajeada é uma das apostas para fazer aumentar ainda mais a produção de pescado no Estado. Para a utilização do reservatório, um edital foi lançado e as áreas a serem utilizadas foram divididas em sete parques aquícolas, totalizando 133 hectares de lâmina d'água. As áreas estão localizadas nas regiões de Santa Luzia, Breginho, Miracema, Palmas, Porto Nacional, Lajeado. E a estimativa é de 2 mil empregos diretos e indiretos para uma produção de mais de 22 mil toneladas por ano. Segundo o diretor de Aquicultura e Pesca do Ruraltins, o Piauçu, Pirapitinga, Pirarucu, Pirarara, Pacu e Tambaqui estão entre as espécies indicadas. E os produtores contemplados no edital podem procurar o Ruraltins para receberem as orientações técnicas que vão desde a elaboração do projeto para custeio às técnicas de manejo. O Ruraltins, desde o início dessa questão do lago, dessa situação toda que é formada no Parque Aquicultura, o Ruraltins já vem trabalhando com a liberação do próprio tambaqui. Já houve uma atuação direta do governo, da secretaria, Ruraltins. E agora, nessa próxima fase, da mesma forma, quando surgirem os projetos, acompanhamento, monitoramento, toda essa parte também, o Ruraltins poderá participar. Agora, o produtor, o piscicultor, ele já pode procurar o Ruraltins na elaboração do projeto ou ele também já pode levar o projeto já pronto, principalmente para a captação de recursos? É, essa parte agora, o produtor, ele precisa primeiro aguardar o edital, o resultado do edital, que está se confirmando agora, essa semana, e a partir desse momento, é que ele vai ter acesso à parte técnica do projeto. Então, ele só vai conseguir o recurso financeiro com o projeto técnico. E nessa etapa do projeto, a gente vai estar envolvido também. O Ruraltins participa dessa etapa também. Conforme foi anunciado no começo do mês de junho pela presidente Dilma Rousseff, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2013-2014 terá um investimento de R$ 39 bilhões em todo o país. O Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, principal fonte de crédito, de custeio e investimento dos pequenos produtores, terá um investimento de R$ 21 bilhões e uma expansão de 400% desde 2003. No Tocantins, os recursos disponíveis para o setor teve um aumento de mais de 20% e o volume de negócios deve ultrapassar R$ 800 milhões. É o que aponta a superintendência do Banco do Brasil aqui do Estado. R$ 650 milhões. Este é o valor que o Banco do Brasil tem disponibilizado para operações de crédito que será aplicado na safra 2013-2014. De acordo com o superintendente da instituição no Tocantins, as linhas de crédito são diversificadas. Desse total, R$ 103 milhões serão para financiamento da agricultura familiar e R$ 195 milhões vão atender os agricultores empresariais e cooperativas rurais e benfeitorias na propriedade. O governo federal vem apoiando bastante o produtor e aí chamamos a atenção porque o governo federal está apoiando não apenas o grande produtor, mas também o médio produtor, o pequeno e o mini produtor. Nós temos aí dois segmentos para o médio e o grande produtor, a agricultura empresarial, com novidades nesse plano safra, porque houve a elevação dos limites de crédito por beneficiário, ou seja, antes havia um limite de crédito para que ele aplicasse na sua propriedade, hoje o limite foi ampliado e também a redução das taxas de juros. É significativo também que o governo federal ampliou os limites de crédito também na agricultura familiar e também reduziu os juros na agricultura familiar para apoiar o mini e o pequeno produtor. Do total disponibilizado, somente o Banco do Brasil estima um aumento de 22% em relação à safra anterior e já tem aplicados 150 milhões de reais. Para este ano, o plano safra sofreu algumas alterações, entre outras novidades. O Inovagro Programa para Construção e Ampliação de Armazéns e de Incentivo à Errigação está entre as novidades do plano safra para este ano e está direcionado aos produtores rurais e cooperativas. A linha de crédito, que financia até 1 milhão e 300 mil reais por projeto, conta com encargos financeiros de 3,5% ao ano e prazo de pagamento de até 12 anos, sendo 3 anos de carência. Nós temos aí uma linha para construção, reforma e ampliação de armazéns que está com juros especiais de 3,5% ao ano. Isso chega a ser um juro negativo. A Selic hoje é 9% ao ano, o Copom está reunido hoje, provavelmente haverá uma elevação dessa taxa, de modo que 3,5% ao ano numa linha de crédito para construção, reforma e ampliação de armazenagem com prazo de 15 anos e até 3 anos de carência é realmente uma linha de crédito bastante inovadora e também vai auxiliar os nossos produtores, porque isso é um item estratégico na produção e na comercialização dos grãos. Agora, qual o conselho do senhor para os produtores, para que ele também põe o recurso e que ele dê certo também no seu empreendimento? Olha, o governo federal e o Banco do Brasil estão empenhados em, primeiro, conscientizar o produtor de técnicas sustentáveis. Eu não falei, mas poderia ter falado do programa ABC, que é a agricultura de baixo carbono, que tem por objetivo a redução da emissão de gases poluentes na produção agrícola e pecuária. E esse é um dos objetivos do governo federal e do Banco do Brasil, é conscientizar o produtor de técnicas inovadoras e sustentáveis que respeitem o meio ambiente, mas que, por outro lado, também façam com que ele possa produzir mais. E aí, nesse sentido, é importante ressaltar também que ao Banco do Brasil cabe o empréstimo de forma segura para o nosso produtor rural. E ao produtor rural cabe-lhe aplicar corretamente os recursos que lhe são confiados e devolver esses recursos nas datas, nos prazos de pagamento acordados. A Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins concluiu o balanço da campanha de vacinação contra a febre afitosa realizada no rebanho da Ilha do Bananal. Ao todo foram vacinados 78.882 animais, entre bovinos e bubalinos. A campanha aconteceu entre os dias 1º de agosto a 30 de setembro. Depois do intervalo, produção pecuária movimenta a economia do Estado e simpósio discute a reprodução bovina. Não saia daí porque a gente volta em instantes.